Trump tem em mente alguns planos para diminuir o poder dos cartéis mexicanos. Caso o candidato republicano vença as eleições americanas, os Estados Unidos podem invadir o México. Donald Trump revelou aos seus aliados os planos para enviar forças especiais ao México, com a intenção de assassinar os maiores líderes dos cartéis. Caso ele vença, quer colocar esse plano em ação logo após assumir o cargo novamente, de acordo com três pessoas que discutiram o assunto com o ex-presidente dos Estados Unidos. Será que esse pode ser o início de uma invasão convencional americana do México, assim como a Rússia fez na Ucrânia? Mesmo durante seu mandato como presidente, Trump apresentou várias ideias diferentes para bombardear ou invadir pontos dominados pelos cartéis no México, na tentativa de diminuir a influência dos cartéis, que não prejudicam apenas o México, mas vários outros países, inclusive os Estados Unidos. Quando era presidente, Trump pensou na possibilidade de bombardear os laboratórios de drogas dos cartéis, e, em seguida, potencialmente colocar os ataques em outro país, de acordo com seu ex-secretário de defesa, Mark Esper. O que antes era algo que parecia ser praticamente impossível, está se tornando uma proposta política do Partido Republicano. Gostaria de pedir que vocês nos sigam no Instagram, e não se esqueçam de olhar nossas camisetas da loja e produtos na Amazon, link na descrição e primeiro comentário fixado. Trump está fazendo sua campanha, dizendo que irá fazer uso apropriado de forças especiais, guerra cibernética e outras ações abertas e encobertas para infligir o máximo dano à liderança, infraestrutura e operações do cartel. O ex-presidente não apresentou detalhes específicos em público sobre esses planos. Ele não disse quantas tropas ele estaria disposto a enviar para o território mexicano, que não podemos esquecer que é um país soberano, e como ficaria o mundo em resposta a uma invasão americana. Segundo a Rolling Stone, em conversas com aliados próximos, incluindo pelo menos um legislador republicano, Trump apoiou privadamente a ideia de implantar secretamente, com ou sem o consentimento do governo mexicano, unidades de operações especiais que seriam encarregadas de, entre outras missões, assassinar os líderes e principais executores dos poderosos e mais notórios cartéis de drogas do México. Trump acredita que o assassinato de líderes dos cartéis vai trazer o colapso para o coração do tráfico. De fato, versões dessa estratégia já foram experimentadas antes na longa guerra internacional contra as drogas, inclusive no México, onde o governo do país, com o apoio dos Estados Unidos, dedicou recursos substanciais para exterminar o maior número possível de chefes de cartéis. Se funcionou ou não, já é uma outra história. Trump comparou esse plano ao ataque militar de 2019 que ele ordenou, resultando na morte do líder islâmico Abu Bakr al-Baghadi, insistindo que os Estados Unidos deveriam agir da mesma maneira contra o cartel de drogas. Trump diz que o governo deveria ter uma lista de assassinos de traficantes, como esta fonte descreve as ideias de Trump, das figuras mais poderosas e infames do cartel que as forças especiais americanas seriam designadas para matar ou capturar em um potencial segundo o mandato de Trump. Segundo a Rolling Stone, Trump instruiu seus assessores políticos a fornecer-lhe um menu de opções militares para atacar os cartéis de drogas mexicanos, se ele reconquistar a Casa Branca. Isso incluiu cenários para possíveis ataques aéreos, ataques de drones, destacamentos de tropas e outras formas de guerra para enfrentar os principais líderes dos cartéis de drogas, que Trump a muito ridiculariza como alguns hombres maus. Se voltássemos alguns poucos anos no tempo, o conceito de qualquer administração invadindo ou bombardeando o México, inclusive sem a cooperação do presidente do México, teria sido amplamente visto como um esquema fantasioso. Entretanto, nos últimos anos vem crescendo cada vez mais essa possibilidade, já não sendo algo impossível. Muitos políticos e americanos poderosos apoiam essa ideia de Trump, e, como sabemos o modo que o ex-presidente agia durante seu mandato, não podemos descartar esta possibilidade. As eleições americanas devem ser acirradas novamente, e caso Donald Trump seja eleito, é provável que os Estados Unidos irão mudar em muitos aspectos o seu modo de agir em outros países. Uma invasão ou intervenção americana sem autorização do México, poderia trazer uma reação sem precedentes, e um olhar atento de todo o mundo. Precisamos imaginar como será essa intervenção americana. O mais provável é que seja através de forças especiais e drones principalmente, eu particularmente duvido muito que será sem o consentimento mexicano, pois o país vem sofrendo muito nas mãos dos cartéis, que estão se tornando poderosos demais para serem controlados. O pior é que isso não atrapalha só o México, mas vários países ao redor. Não sei dizer como o povo mexicano veria uma operação militar americana em seu território, ainda mais sabendo da relação antiga entre os dois países, onde grande parte do México acabou sendo anexado pelos Estados Unidos, inclusive, poderia ser um tema de vídeo. A situação do México infelizmente é bem crítica, o tráfico tomou conta de vários setores do país, e como já comentamos, pode se tornar uma situação incontrolável. Se acontecer uma operação americana, muito provavelmente será com o consenso do México, e, se caso acontecer sem autorização mexicana, algo sem precedentes aconteceria, pois o México é um país soberano, e a sua reação poderia iniciar algo muito maior. Além disso, Rússia, China, e outros países que já não têm boas relações com os americanos, poderiam ter uma reação um tanto perigosa. O que você acha que vai acontecer caso Trump tente acabar com os cartéis mexicanos? Como será que ele agiria, e como seria a reação do mundo? Resolvi trazer um tema um pouco diferente aqui, que pode abrir uma janela para um novo tema, a guerra mexicano-americana. Se gostou, curta, compartilhe e comente, se não for inscrito, se inscreva, é muito importante para nós. Transcrição e Legendas Pedro Negri